. Abriu lá com De La Vega, olha o Lanús chegando De La Vega, bateu cruzado, girou Passar, Léo Pereira Escapou, armou pra fazer o chute Pro gol, ela vai pra fora Tiro de meta para o Lanús Diego Souza Fez um quarta luz ali Mateuzinho, ajeitou, girou Taís Jean-Pierre Cutucou bem com Léo Pereira, ainda ele bateu Assistente abrir ali A defesa do Lanús Vem chute de longe, direto Pra fora Aldê, olhou pra área Cruzamento feito, subiu, de cabeça O Sandy, a bola tá viva O Juan tirou Uma quinta, põe velocidade, vem o Grêmio com Ferreira Vai entrando na área, Ferreira bateu cruzado Pintou, gol Léo Pereira Num contra-ataque imortal Do Imortal Bola roubada Vai no mano a mano, gingou pra lá Pra cá, cruzou na boca do gol Teve desvio Diego Souza, parede Bateu na trave Descolou o passe no Léo Pereira Léo Pereira com ela Tá aí o autor do gol Achou Matheus Henrique girou Pode bater pro gol Bateu mal Bola mais uma vez Chula no Sandy Descolou Orsini Sega bem Corte A bola sobrou com Dela Vega Tentou cutucar Jeromel por baixo Dela Vega na sobra Thiago Santos Vem o chute pro gol Breno soltou Olha o rebote A bola tá Vega apanhou a sobra Ajeitou Cutuca a frente Sobrou na cara do gol Acompanhar na repetição O lançamento feito O Juan cortou Mas no rebate Dela Vega Veio Descolou o passe Espertamente A bola chegou A Belmonte Belmonte de volta Cutucou Orsini tem espaço Bateu pro gol Espalma Breno Passe pro Churim Tomar Vem Churim Vem o Grêmio Tenta por velocidade Cruzou Ferreirinha Antes Recebeu Luiz Fernando Pertinho da área Arrancou Linha de fundo Bateu cruzado Pintou o gol Ajeitou atrás Ferreirinha Do Grêmio Ajeitou Ajeitou